Que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho tu sentando na pique Que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho tu sentando na pique Ela gosta do DJ que tem a pegada foda Ela gosta dos amigos que tem a pegada foda Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois logo a foda Vem piranha aqui pro baile, que hoje encontro tá gostosa Hoje o DJ é foda, uma maconha ainda deixa ela toda Vem piranha aqui pro baile, que hoje encontro tá gostosa Hoje o DJ é foda, uma maconha ainda deixa ela toda Deixa ela, deixa ela toda Vuma maconha ainda deixa ela toda Que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho tu sentando na pique Que bonitinho, que bonitinho tu sentando na pique Ela gosta do DJ que tem a pegada foda Ela gosta dos amigos que tem a pegada foda Ele te come, te come, te come, te come, depois logo a foda Vem piranha aqui pro baile, que hoje encontro tá gostosa Hoje o DJ é foda, uma maconha ainda deixa ela toda Vem piranha aqui pro baile, que hoje encontro tá gostosa Hoje o DJ é foda, uma maconha ainda deixa ela toda Deixa ela, deixa ela toda Uma maconha ainda deixa ela, deixa ela toda Canal, vai, sou eu porra, é o trem Me pica